Olá, bom dia! São 9 horas e 54 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. Um grupo de mulheres se reuniu agora de manhã na Delegacia da Mulher para protestar contra um projeto de lei que dificulta o aborto para casos de estupro. Amaral Augusto tem os detalhes. Pois é, o movimento se concentra aqui em frente à Delegacia da Mulher na zona centro-sul da capital e pede principalmente que o projeto de lei 5069 que tramita no Congresso Nacional seja visto com mais rigor. Nós conversamos com Dora Brasil, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, e ela explica por quê. Praticamente institucionaliza a violência contra a mulher, uma vez que ele exige que a mulher que foi agredida sexualmente, que foi violentada, que foi machucada, comprove, dirija-se primeiro à Delegacia para comprovar a violência para então, depois, se for o caso, ser submetida a um aborto. Daqui, as mulheres seguem passeata para a Assembleia Legislativa do Amazonas, onde discutem o tema que é tido como polêmico. Amaral Augusto para o Boletim em Tempo. E na tarde dessa terça-feira, a população de Iranduba, região metropolitana de Manaus, fez uma manifestação em apoio à Operação Cauchy, que terminou com a prisão de quatro pessoas. Entre elas, o prefeito Chinai Quimedeiros, envolvido em um esquema de corrupção no município. Madalena de Jesus tomou posse em uma solenidade na Câmara Municipal de Iranduba. Durante o discurso, a prefeita garantiu que se encontrar outras irregularidades cometidas pelo prefeito preso Chinai Quimedeiros, vai denunciar. Ela falou ainda sobre a possibilidade de uma liminar judicial colocar ele de volta ao cargo. Não é difícil os liminares, né? Nós vivemos num país onde as nossas leis, né? Acontece, as situações. Então, mas o pouco tempo que eu passar, aí o que eu descobrir, eu vou denunciar. A população espera que a nova administração coloque o município em ordem. A população acredita que há possibilidade de mudança. Esperamos que a futura prefeita possa realmente sair do discurso e entrar para a prática. Durante a posse, o povo foi às ruas. A carreata foi em apoio à Operação do Ministério Público, que investiga um esquema de desvio de dinheiro na prefeitura do município. A população de Iranduba está satisfeita, está indo para a rua para poder mostrar satisfação com a nossa justiça. Levando em consideração que o nosso município vai estar fazendo aniversário daqui a 30 dias, no próximo dia 10 do mês que vem. Então, esse foi o maior presente que a justiça do Estado pode ter dado ao nosso povo. Uma das irregularidades encontradas foi na licitação da construção de escolas. Por isso, essa dona de casa fez questão de participar da manifestação ao lado da filha de 4 anos. Minha filha está sem estudar por causa do que a creche da entrada do Iranduba não fez, não fizeram. Uma mulher de 38 anos foi presa na madrugada desta terça-feira ao tentar embarcar com 4 quilos de cocaína no aeroporto internacional Eduardo Gomes. A droga foi detectada pelos equipamentos de raio-x e estava escondida dentro de equipamentos odontológicos e o destino seria Lisboa, em Portugal. Segundo a polícia, a mulher receberia 3 mil dólares pelo transporte da carga. Ela foi levada à sede da Polícia Federal, onde foi autuada por tráfico internacional de drogas. O Ministério Público determinou a suspensão da faixa azul nas avenidas Constantino Nery e Recife. O MPE entendeu que o sistema é falho e precisa de melhorias. Uma faixa e duas opiniões. A praxe para nós taxistas melhorou, para mim, eu acho, no mínimo 80%. Agora, para o particular, deve estar ruim, né? Porque os homens na direita ou na esquerda, não tanto faz, não adiciona a faixa azul. Perde mais tempo hoje no congestionamento? Perde. Muito mais. O sistema de corredor exclusivo para ônibus foi elaborado para dar mais rapidez ao transporte público da capital. Mas o MPE entende que não é bem assim e, por meio de uma ação civil pública, pediu ao município a imediata suspensão do uso das faixas. Para o Ministério Público, a faixa azul é mais excludente do que exclusiva. Isso porque os ônibus continuam também circulando na direita. Porque a faixa azul veio beneficiar só o usuário do Expresso, enquanto a maioria da população usa a faixa comum do ônibus, usa o ônibus comum. Para muitos motoristas, a decisão é lógica e pressiona o sistema de transporte da capital a implementar melhorias. Tem ônibus do lado esquerdo e do lado direito da via. Devia ter apenas a faixa exclusiva para um segmento de ônibus. Sem ela melhora? Melhora, mas eu acho que precisa ter uma faixa exclusiva, agora não nessa concepção. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos disse que ainda não foi notificada da decisão. Com a suspensão da faixa exclusiva, o motorista de ônibus deve sentir falta. Se caso o inventário é de tirar isso aqui, vai ficar muito ruim. Infelizmente, ainda tem muitos motoristas aqui que não respeitam isso. Mas está muito bom, está ótimo. Que continue assim, que não tire. Apenas Constantino Nery e Mário Ipiranga, a Recife, estão com o sistema em funcionamento. E o plano de mobilidade urbana da capital foi concluído pela Prefeitura de Manaus. Entre as soluções apresentadas está a construção do Terminal de Integração 6, no Tarumã, Zona Oeste. E também de novas estações de ônibus. O plano prevê a retirada dos ônibus do lado direito para a faixa azul na Constantino Nery, Torquato Tapajós e Matos Teixeira. O projeto deve ser encaminhado para a votação na Câmara Municipal de Manaus na próxima semana. E olha que história interessante. Em Presidente Figueiredo, no interior do estado, uma criança de 6 anos ficou mais de 24 horas perdida na mata. E foi graças ao cachorro da família que conseguiu ser salva. As marcas no corpo de Caleb de 6 anos nem de perto mostram o drama que o menino passou ao ficar perdido mais de 24 horas em uma mata atrás da casa dele. Ele nunca foi de sumir assim. Só ficava até por ali e voltava. E eu que sei como é que ele é. Não tem problemas, então... Fiquei agoniado. A história só não terminou em tragédia porque Caleb também teve um herói. Robinho é o nome dele. Ao ver o garoto entrar na mata, o cachorro da família acompanhou o menino e não o deixou sozinho. Durante a noite fria, o menino dormiu abraçado com o cão para escapar do frio. De acordo com informações da mãe, Caleb brincava no quintal com o cachorro quando resolveu descer o barranco. Ele entrou na mata e foi encontrado a 2 quilômetros de distância 24 horas depois que desapareceu. Durante o período em que ficou perdido, Robinho não se separou de Caleb, que sofre de epilepsia e, de certa forma, ajudou o dono a sair da mata fechada até ser encontrado. Mas assim que começou a busca, passaram uns 30 minutos, o Caleb foi encontrado no Galo da Serra, que fica um pouco distante da casa dele. Ele foi encontrado lá e de lá fomos para o hospital com ele. Ele estava muito desidratado, quase não falava e ele passou a parte da manhã e da tarde lá no hospital. Agora, eu preciso agradecer muito lá de cima e ele. Cuidado do meu filho. E nessa terça-feira, representantes do comitê organizador dos Jogos Olímpicos e da FIFA fizeram uma visita técnica na Arena da Amazônia para verificar a qualidade do gramado do estádio, que vai sediar seis jogos do torneio de futebol olímpico no ano que vem. Os técnicos também visitaram os centros de treinamentos Ismael Benigno na Zona Oeste, Carlos Amite e Clube do Trabalhador na Zona Leste. A FIFA também divulgou o calendário dos jogos. No dia 9 de agosto, a seleção brasileira feminina encerra a participação na fase de grupos com o jogo em Manaus. O time de polo aquático do Amazonas viaja hoje para disputar o Campeonato da Liga Nacional em São Paulo. Ontem, eles fizeram o último treino. Foram duas horas de treino intenso. Aqui é preciso muito mais do que saber nadar. Fôlego, força e velocidade são indispensáveis. E o capitão do time sabe que quanto mais treino, maior a chance de encontrar a perfeição em uma jogada ensaiada. A finalização é que vai fazer a diferença nos jogos de grande potência, de grande força, que são contra o time de São Paulo. Gilson sabe bem disso. Ele é o jogador mais velho do time. Treina desde os 15. Hoje, aos 46 anos, coleciona campeonatos. Tenho experiência de muitos norte-nordeste, campeonato brasileiro, né? Muitas competições que eu participei. Então, isso, né? Eu trago muito para eles a calma, né? Que só se a gente tiver calma e perseverança, a gente vai conseguir. E além da experiência do Gilson, agora o time vai contar também com quatro reforços. Dois paulistas, um americano e um neozelandês. Nós temos alguns atletas que falam inglês e o americano, ele fala um pouco de português também. Isso ajuda a comunicação com o jogador da Nova Zelândia. Mas os termos básicos, eles já entendem. Pelo jeito, a comunicação não vai ser problema. Jacob já passou em 2013 pelo time amazonense. Ele treina profissionalmente há seis anos. E acredita que a experiência de jogar em times de outros países vai ajudar a compor o time. Eu já jogou seis anos profissionalmente, ao redor do mundo. Eu já jogou dois anos na Austrália e alguns anos na Espanha. O time amazonense disputa o primeiro jogo na quinta-feira, dia 12 de novembro, em São Paulo. 10 horas e 5 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, às 11h05, no programa Agora. Um ótimo dia para você. A gente volta a se ver amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri